Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli Jovens e hoje eu vou trazer pra vocês os jogos que vai tá totalmente gratuito pra quem é assinante aí da Playstation Plus, tá? Na verdade, pra quem é Plus na PSN, beleza? Você que é dono de PS Vita, Playstation 3 e Playstation 4, fica ligado no vídeo aí, mano, porque tem jogos gratuitos pra esses três consoles da Sony, tá? A gente sabe que todo mês a Sony presenteia os usuários. Se eu não me engano, eles presenteiam com seis jogos, tá? Todo mês. Lógico, dois jogos pra cada console desses que eu falei. Essa formação, ela vai começar com Heavy Rain, mano, é um jogo muito foda, vocês não tem noção. É muito foda mesmo. Acho que na época eu não tinha canal, senão eu tinha compartilhado com vocês a série do game inteira. E claro, se vocês quiserem, eu compartilho agora com vocês e a gente começa uma série incrível desse jogo. Esse jogo é magnífico, de verdade. Pra você que não conhece Heavy Rain, corre pra fazer o download, véi. É muito bom. Tipo, eu zerei o jogo com um final só, tá ligado? Só que ele tem sete finais diferentes, mano. A gente tem que lembrar também que ele foi originalmente lançado no Playstation 3, tá? Se eu não me engano, foi em 2016. Logo depois ele saiu no Playstation 4. E eles fizeram, no Playstation 4, eles fizeram tipo um kitzinho que vinha um DVD só, mas vinha Day On Two Souls e vinha junto também o Heavy Rain. Cara, muito bom esse jogo. Então corre lá e aproveita e faz o download. Sabe por quê, véi? Porque é gratuito, véi. Aí que você tem que aproveitar mesmo, jovem. Um outro brinde, galera, apesar de eu não conhecer tanto, é o jogo Obsolver. Porque ele teve notas muito boas no Metacritic, tá? Jogo muito da hora. Apesar dele não ser conhecido, ele é bem excitante também pra, assim, nessa lista de jogos pra baixar totalmente gratuitos, além do Heavy Rain. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitaria. Ele é um jogo de ação e ele é um, digamos, um combate em terceira pessoa, tá ligado? E é muito interessante, tá? Se a gente for ver, ele é relativamente novo, mano. Esse game foi lançado no dia 29 de agosto do ano passado. Então, acredito que tem muita coisa bacana pra mostrar. Pra quem é dono do PlayStation 3, galera, eles estão disponibilizando aqui o Rayman 3 HD, tá? É um jogo de estratégia também, que é o Deception 4 The Nightmare Princess. Se você tiver um arquivo salvo no Deception 4 Blood Ties, você pode transferir esse arquivo, esse save, pra você ter os itens que você tinha no Nightmare Princess, tá? Na verdade, no Blood Ties pro Nightmare Princess. Não joguei esse game, não conheço muito dele. Mas gratuito é sempre bom, vocês estão ligados, né? A gente ficar um pouco antenado sobre isso. E pra quem é dono do PlayStation Vita também, vocês vão ter Space Server Lords, né? Que é totalmente gratuito. E vai oferecer um cross-buy com o PlayStation 4 e com o PlayStation 3 também, tá, galera? Isso é muito bom. Então aí, a gente vai obter um total de três jogos em julho nessas plataformas, né? E o brinde final, que é o aclamado jogo de aventuras Zero Escape. Esse game aqui, eu andei vendo algumas notícias sobre ele, algumas notas que ele tem tirado. Não conheço muito de Zero Escape também, mas pelo que parece, ele não tem uma nota tão boa, tá? Ele é cartunesco o jogo e é um jogo meio que RPG, tá ligado? Eu tô deixando passar aí na tela pra vocês verem mais ou menos, ter um pouco de noção do game. E claro, pessoal, nunca é tarde, né? Pra relembrar os jogos de junho e pra você baixar também, mano. Se você ainda não baixou, tem ainda tempo pra você correr lá e fazer o download, beleza? É o seguinte, ó. Se eu não me engano, esses jogos de junho vão incluir o XCOM 2 e o Trials Fusion, tá? No PlayStation 4. E cara, esse Trials Fusion, eu só arraixo o bico de rir quando eu jogo ele, mano. Esses maluquinhos de moto quebrando o pescoço é muito engraçado e inclusive muito desafiador, tá? Além disso, esse próximo fim de semana agora, pessoal, a PSN Plus vai meio que dar uma oportunidade aí de você jogar Destiny 2 de graça, tá? E dia 11 de julho, se eu não me engano, vai ter Call of Duty Black Ops 3 totalmente gratuito pra download. Call of Duty já tava gratuito pra download, eles fizeram meio que uma... Na E3 eles fizeram meio que uma explosão momentânea de download gratuito. Quem tava ligado lá fez o download, tá? Aí logo depois eles cobraram pelo jogo e agora parece que dia 11 de julho a gente vai poder baixar ele totalmente gratuito. Então se você é PSN Plus, corre pra baixar esses jogos e fique antenado, mano. Porque tem muita coisa que às vezes eles lançam tipo um momentâneo de graça e a gente não tá ligado, beleza? Então fica ligadão aí porque vocês não perdem nada e é bom demais, é que é totalmente gratuito. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, mano, é que o jogo Heavy Rain é muito interessante, tá? Vocês têm que jogar esse jogo. Ele tem uma história incrível, velho. É muito, muito da hora mesmo. Beleza, galera? Então esse mês de julho a gente já tá antenado sobre os jogos gratuitos do Playstation 4, do PS Vita e do Playstation 3 também até agora, né? Vai que amanhã eles decidem dropar pra nós um God of War 2018. Lógico que não vai acontecer, é mais difícil, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou? Se gostou já deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo e compartilha com a galera. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre.